Olha, temos TOTS de tudo quanto é lado. Temos aí italiano, campeonato francês, Premier League, Lali, campeonato espanhol, campeonato alemão, temos campeonato da Arábia Saudita, temos o Ultimate TOTS, os melhores TOTS dentro do FIFA, do Ultimate Team. E hoje vamos continuar a nossa caçada, tentando pegar os melhores. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Olha, a tática, mano, não é uma tática que eu curto muito não, mas não tinha muito o que fazer. Então vamos começar com esse André, um TOTS do campeonato francês, volantezão, alta, dedicação no ataque e na defesa, tem um físico interessante, um ritmo bom, me parece uma boa cartinha. Então começamos aí com o volante, eu não tinha testado ele ainda não. De ataque, o mais charmoso chegou, hein, e ele já fez, mano, ele já fez aqui muita coisa, tem história esse homem nesse canal. Então deixa o Dalglish no ataque. Meio campo ofensivo, opa, temos um TOTS aqui diferenciado, tá, Driussi, que joga na MLS, campeonato da América do Norte, Austin FC é o seu time. Ele tem um ritmo legal, finalização, passe, condução. Ao mesmo tempo a gente tem o Bernardo Silva, mas o Bernardo Silva tem o TOTS, né, que sempre aparece. Então vou pegar mais um TOTS aqui, o Driussi. Aqui tem um Command, que poderia aparecer e nos ajudar muito. Ginola, eu não esqueci, mano, eu não esqueci o Ginola não, tá. Eu não esqueci o Ginola Fantasia, que nunca apareceu pra mim, ele simplesmente nunca apareceu pra mim. Será que eu pego esse Ginola, então? Vamos com esse Ginola, então, vai, vem, Ginola, vem. O homem apareceu, da sua pior forma, mas apareceu. Aí meio campo direito, a gente chora, tem muito o que fazer. Vila Arábia. Ainda assim tá um time interessante, vamos ver o que vai vir agora de volante. Boa, Tourezinho. Ele tem cartinhas melhores, mas como não tem outra, vamos com ele. A zaga tem que ser diferenciada. Rodrigo Becão. Eu peço zaga diferenciada, vem o Rodrigo Becão, nada contra o Rodrigo Becão, mas... Doniê, Doniê. Godfrey. A gente quer carne assada. Não, mano, não, 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 não. Pau Torres, Gabriel Paulista, nem pensar. Lateral direito, quem vem pela lateral direita... Hakimi. Tá venier. Nossa, foi bom aqui o negócio, manos. É, aqui tem que ser o Hakimi, né, velho? 99 de ritmo, condução, defesa. Nossa, é uma cartinha monstruosa. Se me trazer o Davis aqui, eu vou ficar muito feliz. Tentamos. Mas foi bom também, tá? Tem aqui esse jogador aqui, velho, que é uma cartinha também muito da hora. Tem o Alex Teles, que também é bom. Tem o João Cancelo, eu vou de João Cancelo, que é mais completo. E de goleiro... Ai, ai, ai. Já temos aqui o nosso grande problema do time, né? Goleiro péssimo. Na verdade, zaga tá ruim, o goleiro tá ruim e o meio campo direito tá ruim. O resto tá bom. Vamos confiar que vai dar bom disso aqui ainda. Goleiro reserva já não foi bom. Então, eu vou confiar no Asenjo aqui. Ele vai ter que ser nosso titular e vai ter que pegar muito. Bora, zaga boa. Isso, militão. Não é a sua melhor forma, mas já é alguma coisa. Então, a gente já dá uma melhoradinha aqui na zaga. Mais um zagueiro nervoso. Por favor, Doninho. Cara, aqui pra fazer a diferença. Caramba, Tavenier de novo. Pra quê? Tudo bem, né? Vou pegar o Tavenier de uma dessa e ele vai ter que fazer a zaga pra gente. Tem jeito não, pô. Queria um zagueiro. Não mandou. Opa, fofaninha. Cara, o fofano é bola, velho. Ele joga de volante também. Olha ali. Olha o ritmo, a defesa, o físico e a condução desse cara. Finalização, passe. Ele é muito completo. Ele é muito completo. Inclusive, ele vai pegar a vaga do Toré. Mas depois. Ele ganha em tudo. Só perde na finalização do Toré. Meio campo pelo lado direito. A gente tá precisando. Quadrado. Nossa, eu não testei ele ainda. Que cartinha sensacional. Joga em todas as posições pelo lado direito, né? Lateral, ala e ponta direita. E meio campo direita é a posição favorita dele nessa carta. Mano, o ritmo é assustador. Ele tem também ali uma condução muito boa. E outra, né? Cinco de fintas. Então, é uma cartinha muito interessante numa posição que eu tava precisando de mais. Mais um Tots pra se juntar aí ao nosso time que tá cheio de Tots. Interessante também, tá? Interessante também. O Rafael Leão não vou pegar porque tem o Tots que eu quero testar. Não testei ele ainda. Darwin Nunes. Eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver o Muctar, mano. Eu já peguei esse Muctar. Ele não foi tão bem comigo. Mas eu acho que eu vou dar uma chance pra ele de novo. Porque ele joga de meio campo ofensivo. Numa dessa, a gente bota no lugar de ser argentino. Se ser argentino não render. Mas eu pensei em pegar o Nunes também, né? Mas eu tô com o Ginolá lá. Então, eu vou pegar o Muctar. Ainda preciso de um zagueiro. Vem lateral, lateral. O tempo todo. Lateral, zagueiro. Que é bom nada. Essa versão do Piero não é a melhor delas. Então, eu vou pegar o Dumfries. E numa dessa, eu transformo ele em zagueiro. Isso mesmo. Você não viu errado. Tots, Tots, Tots. Hum, Lautaro Martínez. Que coisa linda, mano. Eu não testei ele ainda. Apesar de ter sido uma decepção na Copa do Mundo passada. Ele é monstro. Tá jogando bem pra caramba na Inter, velho. Tame, Lautaro Martínez. Pera aí. Deixa eu ver aqui. O problema é que a gente tem um Dalglish. Mas deixa o Lautarão aqui. A gente vai ter tempo de testar ele. Vai ter tempo. Fekir. Nossa, baita cartinha do Fekir também. Não testei ainda. Fekir, Tots. Então, pega e vamos tirar esse argentino. O argentino vazou. Vou até comparar os dois. O argentino ganha na finalização e no ritmo e só. Depois ele perde em tudo. O argentino tem dedicação alta no ataque. Três de fintas e quatro de perna ruim. Deixa eu ver o Fekir. O Fekir tem dedicação alta. Quatro barra quatro. Beleza. Duas cartas interessantes, na verdade. Opa, 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 opa. Nuno Mendes. Mais um Tots pra galera. Meio Casemiro também, que seria muito bom. Mas eu acho que vou pegar o Nuno Mendes. É, vou pegar o Nuno Mendes. Caramba, é mais um. Mais um zagueirinho bom, tá ligado? Mais um zagueiro bom. Bom mesmo. Agora, pra fechar, Doniê. Pra eu não falar mais nada de você. Vou ter que falar então, né? Doniê sacaneou a gente. Não mandou um zagueiro bom agora na última rodadinha. Cara, mas a gente tem muito Tots, tá? Tipo assim, tá repleto de Tots aqui. Nove Tots, amigos. Quase batemos dez Tots nesse time com várias cartinhas interessantes. Olha como ficou bom o time, tá? Eu vou testar com certeza aqui o Martínez no ataque. Quero testar ele. Mas veio esse cara aqui também que eu queria testar o quadrado. A gente tem lateral, bom reserva. Mano, tô pensando em encaixar um deles na zaga. Ou o Dan Friis, como eu falei antes. Deixa eu ver o Hakimi, né? O Hakimi, velho. Ele tem defesa boa, né? Todos eles têm dedicação média na defesa. Esse é o problema. Ó, o Dan Friis tem dedicação alta. Então ele vai ser zagueiro mesmo, cara. Vai sair o pautor. Vou perder em troçamento. Mas é pra uma boa causa, vai. Guardiola venceu o nosso treinador. Mais do que treinador, o manager. O cara sabe de tudo. E olha só, manos. Vamos ver o que vai dar com esse time. Uhum. Vocês malem? Caramba, zidanezão. Ih, mano. Esse manetotes eu não tirei ainda. Time bravo. A gente tem o Dalg. O cara é charmoso. Simplesmente isso, né? Ó, o Hakimi já vindo na marcação. Boa. Ah, Hakimi era tua. Mano. Não. Nossa, senhor. Meu Deus. O Hakimi perdeu. Ele chutou sem ângulo e fez o gol. Que show de horror esse início. Pô, ele saiu mal na marcação pra caramba agora. Mas aí eu vacilei, né? Olha o Dalg. Tá fora, mano. Ele tá com o Wander Saar no gol, é isso? Ah, não. O Wander Saar é um dos mais apelão que tem no FIFA, pô. O cara é incrível como a bola dele passa tudo na beiradinha, mas ainda passa, tá ligado? Ó o Gino lá, o homem, ó. Errou. No meio dos dois. Boa. Lembrei que meu goleiro é fraco, mano. Ó o Zidane. Sem ângulo também. Tocou atrás. Boa. Smalen. Tocou. Goretzka. Ah. Até parei. Eu até parei mesmo. Porque ele chutou, a bola sobrou pra ele, mano. Na cara do meu goleiro. Eu vou fazer substituição, vai. Vai sair o Toré, vai entrar o Fofana. E por enquanto é isso. Como se o Fofana fosse mudar tudo, né? Espero que ele realmente mude. Ó o quadrado. O golaço. O golaço do quadrado, mano. Que isso. Soltou o pé agora. Boa jogada do Fekir. Dauglis. Mandou bem, mandou bem. O time começa a dar uma respirada. Lautaro Martins entrou. Eu tirei o Fekir e botei o Dauglis de meio campo ofensivo, tá? Vamos ver se o time vai render. A gente melhorou muito depois que a gente marcou um golzinho. E não deixamos mais ele jogar. Dauglis. Ah, mano. Não pode perder, velho. Lautaro. Uh, golaço. O Lautaro. Empatamos. Mano, a gente tá numa melhor absurda. O cara meteu o Eusébio no time. Rapaz, essa bola passou. Boa, Hakimi. Caramba. Sempre assim. Eu faço um gol, os caras vão lá e fazem as jogadas seguintes. Ah, como que pega, mano? Que defesaça. Absurda. Lautaro de novo? Boa, Lautaro. Boa. Aí, vamos lá. Vamos ter que cuidar, senão ele vai lá e faz um gol seguido agora. É sempre assim, mano. Lá vem bomba. Olha a velocidade. É sempre, sempre. Mano, impressionante. Impresso sempre assim, mano. Eu faço um gol, vai lá e faz outro. Inacreditável, mano. E agora já era, né, mano? Faltam três minutinhos. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Jogão, jogão, jogão. Jogão de bola. Nove totes e o Lautaro Martins é brabo, mano. Só que, tipo, depois que a gente tomou 2x0, a gente fez um gol, a gente melhorou muito na partida. E aí, sempre que eu faço um gol, ele vai lá e faz outro. Foi assim. Foi o roteiro do jogo. Ele fez 2x0, eu sofri, consegui empatar. E aí, no segundo tempo, a gente macetou ele. Olha só, nove finalizações contra oito, mais posse de bola. Depois que eu fiz o gol de empate, ele simplesmente vai lá, marca dois gols, acaba comigo. É sempre assim, todos os drafts. E o Ginola, hein? E o Ginola apareceu, mas na sua versão normal. Tamo junto e até o próximo vídeo.